O povo tava tagarelando hoje na redação, é, não sei quantas doses, eu já não me lembro quantas eu levei, Juninho, de Aguiada, umas três, quatro, né? Tem que tomar agora todo ano, se tiver que ser assim pra continuar, né, vamos nós nos sujeitar. Começou a bivalente ser disponibilizada, que ela já tem, né, os antígenos dos vírus que circularam e tantos mataram. Então, Fernando Garcia, essas geladeiras, não só a bivalente, tem tantas outras vacinas aí em Marília, né? Bastante, Rodrigo. Na realidade, a gente sempre traz isso, né, tem bastante vacina, mas falta braço. De mamanda caducando, viu? Não tá fácil cumprir a meta vacinal aqui na cidade de Marília, não. Com relação à Covid-19, a gente já tá na bivalente, né, como você disse, ela tem uma dupla proteção. Junto comigo, Juliana Bortoleto, que é uma especialista, é a chefe da sala de vacina. Juliana, a gente tava conversando, né? Essa bivalente aqui, a pessoa fala, ah, mas eu já tomei quatro. Eu tomei duas Pfizer, uma AstraZeneca e uma Janssen, né? Quem já tomou as quatro, tem que tomar também. Boa tarde. Boa tarde. É importante receber essa dose. Essa dose é uma proteção contra a nova variante da Omicron, então precisa tá recebendo esse reforço. Como que funciona o esquema dessa vacina? Quem vai receber? Então, pessoas que têm pelo menos duas doses de qualquer laboratório, pode tá recebendo um reforço após quatro meses da última dose. Então, se tomou três doses ou quatro doses ou duas doses, vai fazer o intervalo de quatro meses e vai receber o reforço com a vacina bivalente da Pfizer. A vacinação na cidade de Marília começa amanhã. Nós recebemos 12 mil doses. Elas já estão sendo distribuídas para os postos de saúde. Quem vai poder levar o braço lá e tomar a picada? Então, todos os idosos a partir de 70 anos e mais. Os pacientes que estão nas instituições de longa permanência, os asilos, nós vamos estar desenvolvendo um trabalho que nós vamos estar fazendo a visita, vacinação nesses locais. Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade também já podem estar procurando as unidades de saúde. Lógico que sempre com o comprovante que é imunocomprometido para poder estar se vacinando. Quilombolas indígenas que comprovem que residem nesses locais. Marília não tem quilombo nem aldeia indígena, mas nós temos estudantes no município de Marília que residem nesses locais, então eles também precisam receber essa vacina. Juliana, vamos supor que a procura for baixa desses públicos que você falou. O que acontece? Vocês vão passar para as pessoas com menor idade? Sim, isso é importante, né? Você trazer essa informação, por quê? A vacina da Pfizer, a partir do momento que ela sofre descongelamento, ela tem um prazo de validade muito curto, então nós não podemos perder essa vacina. Então, dependendo da demanda da procura da população, nós vamos abaixando a faixa etária. Então, daqui uma semana nós temos aí a abertura para 60 anos. Então, dependendo da procura essa semana, se for baixa, nós já vamos no próximo sábado abaixar a faixa etária para 60 anos e mais. Isso a depender da procura da população. Perfeito, Juliana. Muito obrigado pelas informações. Então, Rodrigo, aqui na cidade de Marília, começa amanhã. Na cidade de Garça, eles estão analisando, Rodrigão, para saber quando que eles vão começar. Mas deve começar ainda essa semana e como é que vai ser a estratégia. O mesmo acontece em outras cidades aqui da nossa região para saber quando que vai acontecer essa vacinação. E Lins começou hoje, para você ter uma ideia, na cidade de Lins. O Lins começa amanhã e a CIS também começa amanhã. Ou seja, nas cidades um pouco maiores, deve começar amanhã. Até porque tem uma quantidade maior de vacinas a serem distribuídas nos postos de saúde. E começa tudo de uma vez, porque senão num posto de saúde tem, no outro não tem. E pode gerar qualquer tipo de confusão. Então, aqui na cidade de Marília, a partir de amanhã, em todas as unidades de saúde, a vacina bivalente contra a Covid-19, Rodrigo.